Bom dia, meu povo de Deus, bom dia pra todos os inscritos no canal, o Eletrônio da Gatoção. Pessoal, estou subindo o rádio portátil, ele não está pegando, estava sem som. E só trocar, troquei alto-falante, pessoal, o problema do rádio só era o alto-falante, né? E também não estava pegando a entrada USB, não estava pegando, não estava pegando o rádio, a sintonia da rádio. E só trocar, o rádio-fotor, pega o rádio-fotor, funciona a rádio, tudo em rádio USB, pega Bluetooth, né? Está pegando tudo, pessoal. Pessoal, se quiser se inscreva no canal, dê um joinha, deixe seu like, compartilhar. Eu quero dar um alô a nossa amiga aí, nosso amigo Gregório, aí da sua eletrônica. Quer dar um abraço aí, nossa amiga Danila Eletrônica. Para toda a galera aí de Manaus, nosso amigo Clóvis aí de Natal, na sua eletrônica, né? Eu quero dar uma nossa lá, UB, na Volsona, ou Explode, é... São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. Desculpe ver a palavra aqui. É, pessoal. Deixe seu joinha, né? Entrar nos comentários, dar um abraço para a nossa amiga, a irmã Leila de Pidoretama. Que ela é inscrito no meu canal. Que ela dá aquela força para mim, né? Pai seu, irmã Leila. Pai seu Jesus, irmã. Pois tá, galera. Bom dia para todo show. Valeu. Eu vou deixar o vídeo aqui bem curtir, o defeito sai, o defeito era pouco, o problema sai, o foto falante. Valeu. Beleza. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.